Eu sou o Alexandre Fonte com o tema Modulação. Então eu vou fazer aqui uma equiparação utilizando tanto o Borromil quanto o livro de Maria Luísa de Matos Prioli, até porque temos alguns alunos que vão fazer concurso para sargento músico e na Marinha é pedido o Borromil e o livro de Maria Luísa. Modulação ou tonulação. O que vem a ser isso? Isso é uma passagem, é um ajuste. Daí a palavra modulação que vem do latim, ajustar, tá bom? Então não se esqueça, falou em tonulação, não está errada. O termo mais utilizado é modulação, mas se aparecer em alguma questão, Então os textos são importantes que nós temos que analisar. Alguma observação, uma observação que Borromil faz, tá? Então ele diz o seguinte, às vezes modula-se mesmo que a melodia não apresente alterações características de uma nova tonalidade, tá? Então caso apareça alguma questão falando sobre isso, você sabe que pode acontecer. Por quê? Porque existem regras na harmonia que justificam a modulação, tá? Então nós temos que estar atentos, porque existem trechos musicais que tem que ser estudado de forma profunda a harmonia para você perceber para onde foi aquela modulação. E também existe aí o trecho que é considerado atonal, né? Uma nota atonal. Por exemplo, dó maior, dó maior, aparece um fá sustenido. Essa nota é considerada atonal, porque ela não faz parte da tonalidade. O que é uma música atonal? Em seu sentido mais amplo, é a música desprovida de um centro tonal. Ou principal, não tendo, portanto, uma tonalidade preponderante. Bom, o que nós vamos falar aqui agora, que Maria Luísa mencione muito, se ela não tem dúvida, é o seguinte. Num dos trechos em que ela explica, ela fala o seguinte, que é a alteração ascendente. Vou colocar aqui, olha só. A alteração ascendente no quarto grau provoca modulação para o tom da dominante. Bom, temos que ter em mente o seguinte, conhecer os graus tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante e assim sucessivamente. Agora, lembre-se, deu um branco na hora, esqueci qual é a regra, porque isso que ela coloca é uma regra. Mas, na verdade, se você tem que descobrir que tipo de modulação ocorreu, para qual tom ocorreu, basta você fazer montar os tons vizinhos do tom principal. Mas, vamos à lógica aqui. A alteração ascendente no quarto grau provoca modulação para a tonalidade, para o tom da dominante do tom. Então, vamos dar o exemplo que foi colocado aqui, compasso 3x4, aí houve essa modulação fá sustenida. Bom, vamos pensar aqui, dó, o teu tom principal é dó maior. Dó, ré, mi, fá. Olha aqui, alteração ascendente no quarto grau provoca o quê? Modulação para o tom da dominante. Está vendo? Não tem segredo isso aqui. Ele provocou automaticamente. O que ela quer dizer é o seguinte, você não precisa montar os tons vizinhos para descobrir para onde foi. Basta utilizar os graus. E você vai observar que houve a respectiva modulação para o tom da dominante, tá bom? Então, isso aqui é uma explicação do que ela está falando. Que, na verdade, se na hora der um branco, o que você vai fazer? E eu recomendo você não ficar gravando esse tipo de regra, porque você tem muita coisa para raciocinar na hora. Então, a questão é tom vizinho, a questão, desculpa, é modulação, monta já os tons vizinhos e verifica ali aonde está a sua alteração. E você vai descobrir qual é a... Maria Luísa menciona o seguinte, alteração descendente no sétimo grau. Olha aqui, está vendo? Olha só. Então, alteração descendente no sétimo grau provoca modulação para o tom da subdominante. Subdominante, quem é subdominante? Dó, ré, mi, fá. Está vendo? Então, alteração para modulação para fá maior. Bom, agora, se me deu branco, me deu branco, se você for ver os tons vizinhos, observe que o tom vizinho direto, direto, está... Olha aqui, vou supor que aqui no meio, tom vizinho de dó maior. Quem são os tons vizinhos de dó maior? Você já sabe fazer a relação de tons vizinhos? Então, você tem aqui, dó, uma alteração a mais, uma alteração a menos, está vendo? Olha aqui, a subdominante, olha a dominante aqui. Então, se você coloca aqui uma alteração descendente no sétimo grau, automaticamente você vai ter o quê? Modulação para subdominante. Deu um branco, faz os tons vizinhos que você vai ver que lá, o si bemol é a alteração que se encontra na tonalidade descendente no vizinho direto. Olha o dominante aparecendo aí. Dó, ré. Gente, a gente está se baseando na tonalidade dó maior, tá? Mas pode aparecer qualquer tonalidade. É uma questão de raciocínio. Então, ela menciona aqui a alteração ascendente no quinto grau provoca modulação para o seu relativo menor. Olha só. Vamos pensar comigo, olha aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol sustenido. Então, no teu decorrer da música lá, de repente, aparece um sol sustenido. Você esqueceu da regra. O que você tem que fazer? Montar os seus tons vizinhos. Seus tons vizinhos já estão montados lá, não é? Então, vamos lá. Bom, a regra que ela colocou é que a alteração ascendente no quinto grau provoca modulação para o seu, para o relativo menor do tom principal. Relativo do menor. Quem é? Lá menor. Você já olhou lá o seu tom vizinho? Porque o seu tom vizinho tem a tonalidade menor, não é? Então, tem o quê? Os diretos e indiretos. Então, relativos diretos e indiretos. Olha aqui, ó. Lá menor. Tom relativo de dó maior. Agora, vamos pensar comigo. Quais são os tipos de escala relativa que nós temos? Primitiva, harmônica e melódica. Então, você vai matar a questão. Se você esquecer a regra, você vai matar a questão. Tá? Porque, de repente, a prova pode colocar... Ao invés de colocar para você analisar uma modulação, pode colocar o que Maria Prioli mencionou. Que é o quê? Que é alteração ascendente no quinto grau. Provoca a modulação para... Aí, você vai lá. Pensa comigo. Então, se você tem lá menor, quais são as escalas que nós temos? Primitiva, harmônica e melódica. A escala primitiva mantém a alteração da armadura de clave. E a escala harmônica? Ela tem uma alteração ascendente no sétimo grau. Quem é, no caso de Dó maior, Lá menor? Quem é o sétimo grau de Lá menor? Sol sustenido. Tá vendo? Então, você vai matar a charada fazendo o quê? Analisando os tons de vizinho. Por quê? Até então... Até então... Você analisa a sua modulação através dos tons de vizinhos. Tá bom? Então, observe aqui. Tá vendo? Sol sustenido. Quinto grau, alteração ascendente no quinto grau, provoca a modulação para o seu relativo. Alteração descendente no terceiro e do quarto grau, provoca a modulação para o homônimo menor. Olha o exemplo aqui, tá vendo? Então, aqui é um exemplo de apenas o terceiro grau. Lembra? Dó, ré, mi. Alteração descendente no terceiro grau. Ele fala... É... E do quarto. Só que ali não... Aqui nesse exemplo não aparece o quarto. Agora, se você pegar outras tonalidades, você vai perceber que vai aparecer, às vezes, alteração descendente no quarto grau. Então, deu um branco na hora. O que você vai fazer? Você vai lá pegar a sua tonalidade principal. Pega a escala homônima. Tá? No caso, se for maior, o homônimo menor. Tá bom? Então, você vai pegar a escala homônima. Você vai verificar ali a tonalidade da sua escala homônima menor. Pensa, homônimo menor, ela mantém a armadura de clave da sua relativa, não é? Então, vou dar um exemplo. Dó menor. Dó menor é relativo de mi bemol. Então, mi bemol tem quantas alterações? Si, mi, lá bemol. Três alterações. Então, observa. Mi bemol. Então, mi bemol foi alterado. Ele provocou o quê? Alteração descendente no terceiro grau. Provocou a modulação para a sua. Bom, estou analisando agora. Para a tonalidade. Se o trecho estiver no modo menor. Então, olha só. Se o trecho estiver no modo menor, alteração descendente. Descendente no sétimo grau provoca modulação para o seu relativo. Ou seja, os trechos. Se o trecho estiver em lá menor, quem é a sétima de lá? Sol. Bom, sol sustenido. Estamos trabalhando aí com a escala menor harmônica. Por isso eu digo, você tem que estudar bastante modo maior e modo menor. Conhecer os modos menores, primitivo, harmônico e melódico. Para na hora de analisar a modulação, os tons vizinhos, você está na íntegra. Está entendendo bem como é que funciona. Então, alteração descendente no sétimo grau. Por quê? Você tem alteração de sol sustenido. Então, você colocou ali sol de quadro. O que vai acontecer? Automaticamente, você vai modular para a sua relativa, que é dó maior. Agora, professor, me deu branco. O que eu faço? Monte os tons vizinhos e você vai descobrir que ele modulou para dó maior. Não é só olhando para o trecho. Ah, não tem alteração. Então, é dó maior. Não faça dessa forma, tá? Essa é uma forma errada. Cria-se várias pegadinhas com esse tipo de análise. Olhou para o trecho e não tem alteração. Ou, por exemplo, você está num trecho e, de repente, está em ré maior. Aí, de repente, você vai durante o trecho musical a uma modulação. Aí, ele tira ali o dó sustenido e deve ser só o maior. Não faça isso. Analise os tons vizinhos. As alterações ascendentes do terceiro e do sexto grau provocam modulação para o seu homônimo maior. Então, lá, si, dó, terceiro grau. Ré, mi, fá, sexto grau. Então, alteração ascendente vai provocar o quê? Modulação para o seu homônimo maior. Aí, você, novamente, vou lembrar. Deu um branco. Não tem problema. Monta seus tons de vizinhos. Você vai ver que os únicos que vão se encaixar, aquelas alterações, as únicas que vão se encaixar, vão estar no seu homônimo. Tá bom? Então, mesmo que não seja questão de você verificar a modulação, seja questão para você responder o que Maria Luísa coloca, que é a alteração ascendente no terceiro, no sexto grau, provocaria uma modulação para qual grau? Entendeu? Para qual? Ela vai botar as questões. Aí você, meu Deus, me deu branco. Deu branco, eu não quero confundir. O que você vai fazer? Monte os tons vizinhos. Eu sempre bato nessa tecla. Tons vizinhos é o segredo para você matar esse tipo de questão. Modulação, montagem da escala cromática, algumas transposições. Então, vamos se apegar a isso aí. Vamos fazer modulações chamadas encobertas, tá? Que para que você possa descobrir que tipo de modulação foi aquela ali, você tem que fazer um estudo profundo de harmonia, tá? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Isso são termos que podem cair na prova, podem cair aí no concurso, no vestibular. Então, esteja atento a isso aí. Harmonia em modulações encobertas, tá bom?